A lei sobre prestação de serviços de telecomunicações vai passar por uma revisão. Há 18 anos em vigor, a nova proposta está em consulta pública para receber sugestões de sociedade e empresários do setor. A ideia é debater, por exemplo, questões relacionadas à permanência de telefones públicos e à melhoria de banda larga. A consulta pública deve ajudar o governo a ouvir especialistas, acadêmicos, comunidades e investidores para construir uma proposta que acompanhe a evolução do mercado de tecnologia, as demandas da sociedade e possibilite a expansão dos serviços. Sabemos hoje de que o usuário, ele quer, não que ele não queira o telefone fixo, ele quer além da telefonia fixa. Ele quer dados, quer banda larga. O atual modelo de prestação de serviços é baseado na Lei Geral de Telecomunicações de 1997. Há 18 anos, o desafio era garantir o acesso à telefonia fixa. Hoje, a preocupação é com relação aos serviços de suporte à banda larga, à inclusão digital e à inovação tecnológica. A ideia de lançarmos essa consulta pública é fazer com que a população, com que os atores envolvidos nesse processo possam se manifestar previamente. Em cima dos resultados dessa consulta pública é que nós vamos começar, vamos aglutinar dentro desse grupo de trabalho que foi criado, que envolve técnicos do Ministério das Comunicações da Anatel e também parlamentares da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações, na perspectiva de que nós possamos, no primeiro trimestre ainda de 2016, encaminharmos um projeto de lei ao Congresso Nacional que vai revisar toda a Lei Geral de Telecomunicações, uma vez que é um marco regulatório que foi importante para a época que ele foi aprovado, mas que hoje precisa ser atualizado. Na consulta pública é possível opinar sobre temas como concessão, regimes público e privado e universalização dos serviços de telecomunicações. Quem quiser participar tem até o dia 23 de dezembro. Para o ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, a revisão do marco regulatório do setor representa uma oportunidade para o desenvolvimento econômico e social do país. Então essa revisão da regulação vem em boa hora e tem possibilidade de alavancar vários investimentos, alavancar investimentos já no ano que vem, no momento que a economia brasileira precisa de mais investimentos, precisa retomar o crescimento puxado pelos investimentos. Para participar da consulta pública, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. Lembrando que as sugestões podem ser enviadas até o dia 23 de dezembro.